E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta por aqui no Eutrunk Simulator 2 Modbus. Hoje, trazemos o pedido do Olavo Neves. Ele vai conferir a Gontijo na linha Belo Horizonte, Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul. Vamos com o G7-1800 Double Decker. De Belo Horizonte a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, comparada em Araxá, Uberaba e São José do Rio Preto. Barretos e Arassatuba não tem aqui no mapa, tá certo, Olavo? São 1.165 quilômetros, pouco mais de 12 horas de viagem. Saindo aqui de BH, às 6 horas da manhã, a passagem na classe executiva para essa linha sai a R$ 227. Informações essas no itinerário da Gontijo, no site buscaonibus.com.br. Passageiros embarcados, tudo certo para a nossa viagem, vamos lá para a estrada. Para quem vem com a gente, uma boa viagem. Passageiros embarcados, tudo certo para achtê-la. Se inscreva no canal. Na descrição deste vídeo, link do mapa EA4.2, link também para o site do POSATO, lá você encontra esse G7DD, e link para download do tráfego com veículos brasileiros. Tudo isso aqui na descrição para você conferir. Um salve para o Geovan Nascimento, salve também para o Lucas Gabriel. Seguinte Lucas, os pedidos de viagem estão suspensos, porque tem uma fila de espera de quase 300 pedidos, até desafogar essa fila sem mais pedidos aqui no canal. Se inscreva 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 no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Quase chegando em Araxá. Nossa, é a primeira parada. Tá aí, bem-vindo a Araxá. A senha, a senhara. Arroba, essa é a primeira parada. A senha, a senha, a senha. A CIDADE NO BRASIL Araxá, parada para embarque e desembarque. Passageiros já no ônibus, seguimos então a nossa viagem. Próxima parada em Uberaba. CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Uberaba, parada de 15 minutos, já voltamos. Ok, passageiros já embarcados. De volta para a estrada então, seguimos até São José do Rio Preto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?